Fevereiro está cheio de eventos e caso você esteja confuso, neste vídeo eu vou te explicar os eventos que vão ter nesta semana que são muito, muito importantes e se você aproveita, vai se dar muito, muito bem Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, primeiro que tudo, ontem, terça-feira, tivemos o Pokémon, o dia do Holoforce Um evento que toda terça-feira, às 18 horas, horário local A Nianti está colocando um spawn de algum Pokémon Algum Pokémon, desta vez foi Spong Spong que já tem também sua versão Shiny liberada no jogo Pra quem não tinha, foi bom Ele não está no momento do game, nem muito menos no PvP Mas pra quem não tem ele Shiny, foi uma oportunidade boa para aproveitar e ir atrás dele E eu acho que é um evento bacana, se a Nianti toda semana pegar um Pokémon diferente e fazer Essa hora de spawn a mais Tá ótimo, muitas vezes pode ser que na maioria de vezes não é só o Pokémon que você vai querer É lógico que não vai colocar Gible, Day, não Mas vai que por exemplo, no meu caso, ainda não tenho a Miao Shiny Se algum dia eles colocaram a Miao, eu iria atrás para pegar ele Shiny Por enquanto, eu acho que foi um evento bacana E quinta-feira de novo, igualmente Vamos ter a hora do bônus misterioso Na vez passada foi Stardash Esta vez eu acho que pode ser XP XP em douro por captura Pra quem precisa chegar ainda no level 40 Vai ser uma excelente oportunidade Então, igualmente, eu acho que A Nianti com esses dois eventos Esses dois mini-eventos semanais Acertou e muito, muito, muito Agora, galera, esta semana o amor está no ar Oxi, olha só Eita, né? Galera, esta semana vai começar o evento de celebração do Dia dos Namorados Então, olha só Dia 14, sexta-feira Oito horas, horário local Olha só, horário local Então, como vocês sabem, Nova Zelândia acontece primeiro Lá vai começar as quatro horas da tarde Da quinta-feira Então, tem um dia a mais Para aproveitar este evento E este evento vai até segunda-feira Dia 17, às 10 horas Horário igualmente local Não é a nível mundial Sino que horário local Algo bacana Acho que todo evento deveria ser assim Mas tudo bem Tomara que continue assim O que vai acontecer neste evento Os Pokémon cor-rosa Vão dominar o Pokémon GO Vão spawnar mais salvagem Vão aparecer com uma frequência nas redes E nas pesquisas Então, aproveita Porque vão aparecer bastante Bastante A primeira novidade deste evento É que temos dois Pokémon novos Aliás, dois Pokémon que vão estrear E um deles é Audino Audino Nome estranho, né? Que é o Pokémon atencioso Olha só É um Pokémon tipo normal Os atributos deles são 114 de ataque 163 de defesa E olha só 230 de estamina Muita estamina Mas será que ele é bom? Será que ele é ruim? Se o CP máximo chegar a 1682 Então, de lógico No meta do game Para ginásios e rede Ele não vai estar Mas no PVP Também, né? Ele é muito ruim Ele é na grande liga Que bate em 1500 Ele é o top número 458 Então Se você Que está procurando um deles Pode esquecer que Só para registrar menos Não vai estar sua versão Shiny disponível No jogo Então Pode ir só registrar e já era Lo que sí Es que antes falou Que tanto este Audino Como Alomomoka Alomomola Que é outro novo Pokémon Vai nascer extremadamente raro Então Ela fala no comunicado Que se você tiver sorte E muita sorte Vai encontrar estes Pokémon E este Alomomola Olha só É um Pokémon Afeitoso Fala aí Ele é um Pokémon Tipo água E olha só Que curioso Ataque 138 Defensa 131 E estamina Ou energia Olha só Galera 338 É isso mesmo É muita estamina Muita 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 Um Pokémon Tipo água Su CP máximo Chega 2169 Interessantíssimo Este Pokémon E porque Interessante Olha só Na Grande Liga Ele é Seltor Número 59 Olha que interessante Para quem ainda não tem bons Pokémon E é muito interessante Eu acho que eu vou testar Sim Porque A Liga Da Grande Liga Já passou Estamos na Ultraliga Mas Ela vai voltar Então você Tem tempo aí Para procurar Su time E este Pokémon Não parece ruim En a Ultraliga Ele já se tornou Número 295 Então já fica para trás Se você quiser Um para o PVP Tem que deixar Com os ataques Cachoeira E de carregados O Psíquico E Hidrobomba Essa é a melhor Combinação Para ele Mas lembrando Que Según A mensagem Dañante Ele vai ser Um Pokémon Extremadamente Rápido Tudo bem Tudo bem En evento Vamos ter Olha só galera Módulos Atrair Os normais Os primeiros Que apareceram Vão durar 6 horas Muita coisa 6 horas Imagina Então Tudo vai estar Durado Com certeza Tudo mesmo Você vai ter Doble Doces Na captura Então Isso é muito Importante Porque Digamos um exemplo Você normalmente Por captura Gana 3 Kenji Então Agora você vai Ganar 6 E se você Lega um abacaxi Vai ganar 12 Kenji Mas vocês sabem Que Uma primeira evolução Digamos um exemplo Você encontra Um Dragonite Um Dratini Dragonite Dragonite Então você Encontra um Dratini Vai ganar 6 Kenji Conavacati Vai ganar 12 Se você Encontra um Dragonite Você vai ganar 10 Kenji Conavacati Vai ganar 20 Kenji E se você Encontra um Dragonite Qualquer evolução Qualquer Pokémon Que esteja na segunda evolução Você vai ganar 20 Kenji Com o Abacati Você vai poder fazer 40 Kenji Então Olha só Se você Encontrar um Pokémon Que é raro Você pode Farmar bastante Kenji É muito importante Esse bônus Olha Não deixem passar E O que todo mundo Queria Já faz tempo E olha só Se você Tiver sorte Você vai encontrar Um Happy Nos ovos Shiny E Salvaje Também Shenzhen Vai estar disponível Shiny Então Olha só Que maravilha Mas sendo sincero Depois deste evento Que tivemos De Riolo Muito Muito difícil De chocar Ele Shiny Muito difícil Acho que pouca gente Conseguiu Riolo Shiny E muita gente Queria Inclusive Eu Então Eu acho que Rapini Também Não vai estar fácil Não vai estar fácil Mas fazer o que Né galera É o jeito Dese jeito Que a Nianti Está fazendo E galera Não para por aí Olha só Nesse sábado Dia 15 de fevereiro Vamos ter Um dia de redes Olha só Interessante Likitungi Se posiciona Em todas as redes Das 14 horas Às 17 horas O horário local Vamos ter 3 horas de rede E a Nianti Gente boa Ela Muito bonzinha Vai nos regalar 5 passes Gratis de rede Lembrando que Não são passes Acumulativos Você tem que Gastar um E pegar outro E de novo Gastar ele Para pegar mais um E vocês sabem Que aqui Eu te ensino Eu vou fazer um vídeo Amanhã Ou possivelmente Hoje Mas amanhã Vamos deixar para amanhã Esse vídeo Em o qual Eu vou te ensinar Vou te mostrar Como você pode Ganar 11 passes Nesse dia Olha só 11 passes Gratis Para que você Tente sua sorte Porque esse Pokémon Pode se vir Shiny Então Olha só Que interessante Esse Pokémon Que ele vai ganar O ataque Pancada corporal Para quem não sabe É um ataque Que é considerado Bom no PVP Snorlax Tem esse ataque Melhora bastante Tem Pokémon Que ganaram ele E passaram de ser Lichos A considerável Mais ou menos No vídeo De amanhã Eu vou te falar Se ele Melhora muito Se com esse ataque Ele entra no meta Do game Mas tudo isso Eu vou te falar No vídeo de amanhã Para que aqui O vídeo não fique Muito longo Então já sabe Esse evento Vai estar muito bacana Imagina chocar Uma rapine Ou encontrar Se salvagem Uma chance Se já é bom Capturar uma chance E salvagem Imagina a chance E imagina a Shiny Muito, muito legal Outra coisa Que eu queria conversar Com vocês Para quem acompanhou O canal desde o início Estamos chegando Estamos próximos Aos 10 mil inscritos Que na verdade É muita coisa Eu queria Lógico Desde o início Do canal Chegar nessa meta Mas eu veia Isso muito longe Muito longe E hoje estamos Muito perto Então tenho que Agradecer a vocês E como vocês sabem O YouTube Ele paga Um dinheiro Por as As mensagens Como as Propagandas Que saem nos vídeos Não é muito É um pouquinho Mas durante Desde o momento Que o canal Foi monetizado Eu deixei o dinheiro Aí quieto Guardado E hoje Eu peguei ele Porque eu vou começar A fazer um curso Vou investir O dinheiro Que eu ganhava Aqui no YouTube Que não é muito Galera Não achem que Nossa São milhões Não É pouquinho Mas ainda se sirve Eu juntei esse dinheiro E vou começar E vou começar Um curso De edição De vídeo E umas coisas Para aqui Melhorar o canal Tudo em pro Aqui do canal Não é suficiente Para pagar o curso Eu vou ter que Colocar Do dinheiro No meu trabalho Mas não importa Porque eu estou gostando E muito aqui Do canal Do crescimento Que há tenido Então simplesmente Queria conversar Isso para vocês Eu vou fazer Esse curso Para melhorar Os vídeos Melhorar as imagens Tudo isso Eu espero aprender Muito sobre isso Porque por enquanto Na verdade Eu estou aqui Editando os vídeos Só com o que eu aprendi Nos vídeos do YouTube Então Bom ou ruim É o que dá Por enquanto Mas espero Com este curso Melhorar E bastante Galera Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Já sabe Deixe um like Que ajuda Muito o canal Aqui Ajuda na divulgação Dos vídeos No YouTube E já sabe Se ainda não está inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Das notificações E muito obrigado Por ter assistido Nos vemos na próxima E fui